Eu vou deixar de ser besta Ai, 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 ai Eu fui dar uma volta e mesmo na crise dela Quando eu entrei no quarto eu escutei só o gemido dela Eu fui dar uma volta e mesmo na crise dela Quando eu entrei no quarto eu escutei só o gemido dela Ai, 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 ai Eu estava pensando que era cirurgia Depois que me lembrei não tinha nem médica e nem anestesia Ele estava pensando que era cirurgia Depois que me lembrei não tinha nem médica e nem anestesia Ai, 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 ai Eu contei tudo, o que aconteceu Estava na fazenda, era mulher de um amigo meu Ai, 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 ai Eu digo é tudo, eu passo a ela mostrar Quem não quiser que eu diga, eu não fazer pra me escutar Eu digo é tudo, eu passo a ela mostrar Quem não quiser que eu diga, eu não fazer pra me escutar Ai, 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 ai Eu vou deixar de ser besta e arrumar uma mulher pra mim Eu vejo só os outros com a mulher nos braços fazendo assim Eu vou deixar de ser besta e arrumar uma mulher pra mim Eu vejo só os outros com a mulher nos braços fazendo assim Ai, 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 ai E ai, 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 ai ai, 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 ai ai, 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 ai. ai, 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 Obrigado.